Parece que temos aqui um jogo que é um jogo de carro. É um jogodinho de carro, de corrida, na verdade. Está aqui a corridinha. Botando o que? Vira. Mais um. Mais um. Mais um. Eu não sei a bandeira desse cara. Tocou. Tocou. Consegui. Agora vamos... Olha a laser. Aqui agora temos o carro azul do seu tio. Porque... Desculpa, desculpa. Meu Deus do céu. Vamos continuar aqui, agora temos o Fusca Azul, vamos agora fazer mais, e agora vamos ter um carro novo, é um Fusca Azul verde, agora é um Fusca Azul, agora é um Fusca, não falei errado, falei errado que era Fusca Azul, vamos aqui escolher o nome, Samu, eu vou socorrer qualquer pessoa que está no meio da corrida, eu vou socorrer todo mundo, aqui, vamos ver aqui, cara, a gente vai conseguir, meu Deus, meu Deus do céu, aqui temos o carro azul do seu tio, meu Deus, eu não sei, porque essa piada me deixa meio, faz eu rir muito. Próxima corrida. Não, não desejo receber notificações. Agora temos vários carros do seu tio, azuis do seu tio, meu Deus do céu, eu estou rindo muito, eu estou passando mal. Aqui, vamos... Não temos mais dinheiro, não temos mais dinheiro para fazer mais carro. Eu estou esperando. Ah, agora a gente tem como fazer mais carro, deixa, não vou falar mais isso, porque já está... Ah, agora temos uma van. É isso que eu vou chamar de piada. Olha ali. Não, não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro. Ah, não tem mais dinheiro que você tiver não. Consegui? Parece que... Consegui! Ei! Temos vários países participando dessa corrida Olha, legal O oferecimento Lasers Se tiver um ladrão na sua casa É só pegar Isso mesmo O oferecimento Lasers Temos carros aqui novos Um Um Olha, um carro do Um carro Ah, não vou falar mais desse negócio De novo não Esse negócio não, de novo não Ae, temos agora uma van Amarela Laranja, na verdade Sai, 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 sai Aqui temos um carro do meu Do seu tio Azul Eu não aguento mais Eu não aguento mais falar esse negócio Não Sai daqui Sai daqui, sai daqui Essa corrida tá muito boa, legal Meu Deus do céu Eu perdi essa corrida Porque eu estou em quarto lugar Eu vou ganhar um troféu? Não Ah, ganhei dois carros Imagina essa história aqui O seu tio tem um carro bonito E depois ele fala Oh Oh neto Eu vou Meio que Participar de corrida Com esse carro E aí Aí depois O seu carro Depois o carro do seu tio É destruído por uma van laranja Qual que seria a primeira coisa que você faria Nessa história maluca Eu não sei o que faria Comenta aí o que você faria Se o carro do seu tio Foi destruído por uma van laranja Aqui E pronto A gente tá pronto Pro próximo corrida Sai da frente Pessoal Tão louco Sai Eu vou pegar esses carros aqui Esses jipes aí Que eu não sei Ser jipe mesmo Esse carrinho aqui Não faz nada Vai fazer um prazer Que eu gosto Temos um brasileiro aqui O carro do seu tio Tá aqui E foi destruído Uhul É Meu Deus do céu Logo na linha de chegada Eu já cheguei E destruí tudo É É um oferecimento Pessoa jogando Um 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 tablet Compre já Eu sou O Toretto Achou que eu tava brincando Ai meu Deus do céu Vai embora Então galera Espero que vocês tenham gostado Dessa grande corrida E também Esse daqui é um oferecimento Comida 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 De gente Gente Diferente Gente Colorida Então Esse é o oferecimento De hoje Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Obrigado por assistir E fui Tchau 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 Tchau